A gente vai conversar aqui agora com a Fernanda Caprio, que é nutricionista, pra ver se o que a Grazi falou tá certo. Tudo bom, Fernanda? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A Grazi descobriu o probleminha dela, né, com o colesterol, mudou os hábitos na gravidez. Muita mãe faz isso, né, graças a Deus. Para de fumar na gravidez, né, para de beber na gravidez. Isso é excelente, filho, é bom pra tudo. E aí, a Grazi falou que é uma questão de costume comer melhor, né. A doutora falou que um dos fatores do aumento do colesterol são os alimentos gordurosos e que aumentam isso. A gente daqui a pouco vai falar quais são os sete, né. Sete maiores alimentos, mais gordurosos, você vai saber. É uma questão de hábito mesmo a gente reeducar a nossa alimentação? Sim, né. Porque assim, desde a criança, ela vê o que os pais fazem dentro de casa. Se os pais têm costume de comer alimentos gordurosos, a criança vai ter isso também. Então, tudo é uma questão de hábito, né. O que você coloca na rotina alimentar na sua casa, isso vai se propiciar para a vida toda. Tem pessoas que provocam esse colesterol alto só por conta de uma alimentação errada? Ou tem pessoas que comem bem e mesmo assim ainda tem o colesterol alto? Sim. O que você mais recebe no consultório? Tanto na parte genética, né, do fator genético, que a pessoa já tem colesterol por conta, né, dos pais, mas também por conta, né, de uma alimentação errada, né. Não, é do dia a dia, né. Porque se você come esporadicamente, isso não vai resultar num aumento de colesterol. Mas se você faz um consumo diário, né, excessivamente, aquilo vai te resultar, né, num desequilíbrio aí do seu organismo. No próximo bloco, como eu falei para você, a gente vai conhecer os sete alimentos mais gordurosos que a gente consome. Por que é tão gostoso comer coisa gordurosa? Me fala, gente, é só coisa boa que tem ali que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que coisa, né, é difícil se livrar, agora quando você fala esporádico, como que é? Uma vez por semana? Sim, uma vez por semana, né, você vai numa festinha, né, você não vai deixar de comer, só que você tem que ter em mente que aquilo tem que ser moderado. Tá. E quantidade também. Quantidade. Não tem jeito. Porque a gente tem que comer, respeitar aquela saciedade, a gente tem que comer quando tem vontade mesmo, quando tem fome, porque tem que ter essa diferença. Você tem fome de vontade ou fome de fome mesmo? Eu ouvi esses dias dizer que quando a gente come, daí se a gente der, por exemplo, você comeu, fez um prato, aí você me fala se é verdade. A gente saciou, né, você comeu, você pegou um bom arroz, feijão, salada, bife, comeu. Aí você vai lá e repete, na sequência, rapidinho. Eu já ouvi dizer que se você der uma pausa de 10 minutos, aquela vontade passa. É verdade isso? Sim, sim, é verdade. Então a gente acaba comendo menos e não repetindo? Sim, porque tem um tempo do cérebro mandar pro seu estômago que basta de alimentação. E a gente tem que respeitar essa saciedade, porque quanto mais rápido você come, mais você vai comer. Tá. Então é melhor comer devagar? Então comer devagar, mastigar bem os alimentos, isso é conduta assim, eu falo pra todos os pacientes, comer devagar, né, mastigar bem os alimentos pra você sentir a sua saciedade. A gente come correndo, né, a gente come correndo, né, engole a comida de qualquer jeito, nem sente o gosto às vezes, por isso dá vontade de repetir. E existe, vamos falar da parte boa primeiro, pra quem tá em casa já diagnosticou que o colesterol tá alto. Tem algum alimento que melhore esse colesterol? Eu já ouvi dizer que berinjela em pó ajuda no colesterol, sei lá, tomar de manhã, jejum, aquelas coisas de internet. Só que a gente nunca sabe se isso é verdade ou não, né? Tem algum alimento que nos ajuda? Assim, tem uns alimentos que possuem gorduras boas, né, as gorduras mono e poliinsaturadas, né, que ajudam de uma maneira geral a aumentar esse HDL e diminuir o LDL. Certo. Quais são esses alimentos? Então o abacate, né, que é considerado, né, calórico, porém ele tem uma gordura boa. Certo. Então o abacate, as oleaginosas, então castanha do Pará, castanha de caju, as nozes. Então tudo pouquinho, né? Isso, em quantidades, né, porcionadas no dia. Eu posso comer meio abacate por dia? Pode. Meio pode. Meio pode. O azeite extra virgem. A berinjela, não? A berinjela, sim, por conta do quê? Das fibras, né? É, fala um tanto desse pó de berinjela, já ouviu. Os vegetais, né, em si, as frutas, eles contêm as fibras e a fibra, ela ajuda a fazer essa limpeza no organismo, né, retirar essa quantidade de gordura, né, e de uma maneira geral ajuda a diminuir esse colesterol, esse LDL aumentado. Muito bem, então, olha, daqui a pouco a gente volta, você não vai perder de jeito nenhum os sete alimentos mais gordurosos, que a gente deve comer com uma parcimônia bem grande, não é? Sim, sim. Muito bem, já volto pra continuar nosso bate-papo, tá bom? Chegou o momento, vamos conhecer os sete alimentos mais gordurosos. Eu me surpreendi com alguns, viu? É, porque, ó, se gentileza gera gentileza, dá uma olhada aqui no telão, gentileza gera gentileza, no mundo da alimentação, gordura gera gordura. É, pensa o quê, gente? A vida não é mole, não. Refrigerante com hambúrguer, bacon, salsicha, batata frita, cheddar, catupiry, milkshake. Ufa! Você aguenta tudo isso? Adora? Então vamos ver o que a gente precisa evitar, tá bom? Porque a doutora Fernanda tá aqui comigo, ela é nutre e ela vai mostrar pra gente quais são os sete piores, né, Fernanda? Tudo isso que eu falei tá na lista também, né? Sim, né, porque quando a gente fala de alimento gorduroso, as pessoas automaticamente pensam pele de frango, carne com aquela capa de gordura, mas esquecem da gordura que tá nos alimentos, que servem pra conservar, né, como as gorduras trans, gorduras saturadas. São super perigosas, né? São super perigosas pro nosso coraçãozinho, a doutora vai falar depois, mas também são perigosas. Desses daqui, dos sete que tem hoje, qual que você, se você fosse fazer um ranking do menor pro maior aí, qual você começaria? Qual que é o difícil? Ah, eu acho que é difícil, viu, porque assim, né, essa batata frita, por exemplo, principalmente aquelas que vêm congeladas, ela vem com aquela capa de gordura, né, quando a gente pega, você sente aquela gordura. Certo. Então batata frita é um dos sete alimentos. Isso, principalmente a congelada. Se eu fritar uma batata normal, uma batata que não esteja congelada, eu diminuo esse índice? Sim, melhor ainda é você pegar e colocar no forno, né, porque aí você consegue trazer a crocância, tá, e diminuir o consumo aí de frituras em geral. O problema não é a batata, o problema é fritar a batata. Também. Mais essa capinha de gordura da congelada. Isso, também com aquela capa de gordura, né, e que tá inserido também, né, nos hambúrgueres, nos nuggets. Nos nuggets. Então, número um, batata frita. Número dois, hambúrguer. Gente do céu. Ó, esse hambúrguer aqui, pra você ter uma ideia, a gente fritou um pouquinho antes de começar o programa. Olha que estado que ele tá. Quinheca, né? Então, quer dizer que também ele também faz mal. E o que a gente come de hambúrguer, pelo menos eu, quem não gosta, né? E nesses lugares prontos, vai o smack da vida? Pior ainda? Faz food, pior ainda. Tá. O nuggets é a mesma coisa? Nuggets também. Nossa, mas a criançada come tanto nuggets, se eu fizer no forno? É melhor você produzir o seu nuggets em casa, né? No consultório eu tenho, como eu atendo bastante criança, então a gente desenvolve receitas, né, de nuggets saudável, que a gente faz com a carne processada ali. Você processa em casa o seu peito de frango e faz algumas misturinhas de farinha, você consegue fazer o mesmo resultado e muito mais saúde. Pelo que eu percebi, os três, batata frita, hambúrguer e o nugget são três congelados, né? Sim, sim. Então, é por isso também, porque ele tem aquela, ele fica lá congelado por tanto tempo, né? E aí, de repente, você expõe ele numa alta temperatura. Porque quanto maior a vida de prateleira, menor a sua, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. É verdade. Esses dias eu peguei um tomate em conserva, né? Tomate pelado. E aí, eu vi lá, gente, a validade dele, acho que era três anos. Aí, eu fiquei pensando, falei, como é que alguém consegue deixar um tomate dentro de uma latinha por três anos? Exatamente. Deixa o tomate na sua geladeira por mais de uma semana, pra você ver o que vai acontecer com ele. Vai ficar podre. E lá não fica, por quê? Por causa dos conservantes, né? Tem mais conservante do que tudo, né? Três já foram. O quarto é a pipoca. Poxa, pensei que a pipoca fosse inofensiva. Pipoca de micro-ondas. De micro-ondas, tá. Por quê? Se você pegar, você come essa pipoca de micro-ondas, você vai sentir aquela gordura na sua boca depois. Sim, sente mesmo. Então, se você vai pegar a pipoca do saquinho, fazer lá na sua panela, ok, ela é uma fonte de fibra, tá? A gente tá falando da pipoca de micro-ondas. De micro-ondas, então, é o quarto alimento. Isso. Quinto alimento, salgadinhos em geral. Isso. Olha só. Salgadinhos. Aquele, sabe? Aquele delicinha que a criançada come pra caramba, ele tá aqui entre os sete mais gordurosos. Por quê? Isso. Porque também ele é um alimento processado, cheio de... Na verdade, não é nenhum alimento, né? Nem se fez esse isopor, né? Porque ele é feito a partir do quê? Né? Então, a gente tem a parte de conservante, de gorduras, né? Porque entra num alimento processados. Tá, perfeito. Aqui é a margarina. Margarina. Margarina diferente da manteiga. Isso, né? A manteiga é um produto natural, feito a partir lá do leite. Se você colocar uma margarina, nem formiga chega perto, né? Porque não é um alimento, é um creme vegetal. Nem a formiga come. Nem a formiga quer. Ai, gente, beleza, né? Então, é... Também é optar por uma manteiga. Manteiga é bem melhor. E ali tem os doces em geral, é isso? Doces em geral. Alimentantes, chocolate, as benditas bolachas recheadas. Olha só, gente, isso aqui tá na lista dos sete mais gordurosos. Sim. Por quê? Porque aqui ele vai juntar tanto o açúcar e a gordura. Tá. Né? Então, tudo que é gordo e cheio de açúcar não é natural. Tá, é verdade, né? Não tem como, né, gente? Então, tem que evitar. Tá. Então, tá aqui os sete alimentos mais gordurosos. Frituras em geral, congeladas, né? Seria batata frita, hambúrguer, nuggets, a pipoca de micro-ondas, os salgadinhos, margarina e também os doces em geral. Isso mesmo. Dureza, né? Dureza, porque é tudo gostoso. Vou falar, não posso mentir, né, gente? Não vou ser hipócrita de falar que é ruim. Não é ruim. Não é? Mas droga. Droga também. Falam que é gostoso, mas é péssimo. Mata. Então, quer dizer, a gente tem que evitar mesmo, porque isso aqui também mata. Comer em excesso faz mal. Com certeza. Não é? Com certeza. Beleza. Daqui a pouco eu vou te convidar pra ficar com a gente pra assistir o Jean Dornelas, nosso advogado num caso especial. Tá bom? Certinho. Obrigada pelas informações, tá bom? Obrigada a eu.